Olá, vida agitada, muito trabalho, compromissos, responsabilidades, preocupações. E nesse corre-corre, às vezes fica difícil encontrar um tempinho para cuidar de si. A maioria das mulheres já tem como hábito a visita regular ao seu médico, mas quando se trata dos homens, eles nem sempre têm esse cuidado com a própria saúde. Gostando de repetir que a prevenção é o melhor caminho, pois muitas doenças podem ser curadas quando detectadas logo no início. Um exemplo, câncer de próstata. Mas talvez por medo do exame, muitos adiam o momento de procurar um médico. Mas além da próstata, é preciso cuidar de todo o organismo com atenção ao intestino, estômago, coração e pulmão. Saúde do homem é o tema do programa de hoje. E você tem dúvida com relação a isso? Cuida do seu bem-estar? Faça o check-up regularmente? Uma dúvida frequente. Para aqueles que fogem do exame de toque retal, a dosagem de PSA no sangue é suficiente para detectar o câncer de próstata? A partir de que idade é recomendável iniciar os exames periódicos? Para iniciar o programa, eu faço um convite. Que tal pensar na sua saúde? Pense com a gente. Está no ar, pense saúde. E para falar sobre saúde do homem, estão conosco hoje o urologista Dr. Marco Túlio Lasmar, a clínica geral e gastroenterologista Dr. Marisa Fonseca Magalhães, e o urologista Dr. Francisco de Assis Teixeira Guerra, todos médicos cooperados da Unimed BH. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no programa, porque a gente está saindo agora do outubro rosa, onde o foco foi a prevenção de doenças femininas, especialmente o câncer de mama. E agora a gente está entrando no novembro azul. Eu queria que o Dr. Francisco explicasse esse novembro azul para a gente. Ok. Então, o novembro azul, na verdade, ele tem por objetivo divulgar a especialidade da urologia. O urologista é um especialista que trata da parte genital e urinária do homem e urinária da mulher. É claro que o foco do novembro azul tem sido o câncer de próstata, por causa da sua prevalência e os grandes problemas que ele pode gerar, se não detectado e tratado precocemente. Entretanto, nesse novembro azul, nós chamamos a atenção para a avaliação da urologia como um todo. Então, por exemplo, a população masculina, desde a primeira infância, as crianças, especialmente até dois anos de idade, que não houve a descida do testículo para a bolsa escrotal, é muito importante o tratamento nessa idade precoce. Mas isso, só a gente que eu lembro, o pediatra já percebe isso e encaminha para vocês. Exato. E essa precocidade de tratamento é fundamental, porque o não tratamento pode redundar em infertilidade definitiva. Certo. Com o crescimento, a partir da adolescência, nós vamos chamar a atenção para fimose, doenças sexualmente transmissíveis, e mais, entre 15 e 35 anos de idade, é o momento de maior prevalência dos cânceres de testículo, que, diagnosticados precocemente, têm uma altíssima chance de cura, acima de 95%. À medida que o homem avança com a idade, o crescimento prostático, seja com a hiperplasia benigna, seja problemas relativos ao câncer de próstata. E hoje, cada vez mais, estamos chamando a atenção para avaliação hormonal, com seus riscos e benefícios. Então, qualquer reposição hormonal, ela deve ser muito bem avaliada, muito bem acompanhada. Nossa, tem muito tempo, então, para a gente conversar hoje, né? Bastante. Fora a parte clínica. A gente está aqui falando, vocês comentando a parte de urologia, mas tem a parte clínica, como eu falei no início, outras questões e outras partes do organismo que merecem atenção, né, Issa Tornal? Com certeza. Eu acho que o cuidar da saúde, né, tem que ser o cuidado global da saúde. E o homem, por não estar em contato com o serviço de saúde, com a frequência que a mulher, até por condições específicas, tem que estar desde muito cedo, né? A questão da reprodução, da questão da... O próprio início da menstruação, do acompanhamento, né? Do início da menstruação, do acompanhamento. E ela é mais dada ao cuidado do que o homem. Por isso, no homem, às vezes, essas doenças vão ser diagnosticadas em uma fase mais tardia. E é importante também, relacionado aí aos hábitos que você colocou aí no início, na abertura, né? A questão do estresse, a questão dos hábitos de vida, tabagismo, muitas vezes, que é mais frequente encontrar nos homens, o uso do álcool, né? Isso vai torná-lo mais susceptível a uma diversidade de doenças. E aí, eu até citei alguns órgãos ali, choque, por exemplo, mas são os que você destacaria. Sim, eu acho que em termos de importância, né, em relação à prevalência dessas doenças, estão ali bem exemplificados, né? O câncer que mais mata no Brasil hoje é o pulmão. E ele é mais prevalente nos homens, né? As doenças pulmonares associadas aí ao tabagismo, que vão trazer uma incapacidade ao longo da vida, nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que vai estar relacionado ao hábito do tabagismo. Isso tudo, acho que o contato com o profissional de saúde pode ser fundamental até no estímulo de uma mudança de estilo de vida que vai trazer benefício aí. Como todo, né? Como você falou. A doutora Marisa colocou um ponto, o doutor Marco Túlio, que é a mulher, até por questões, por necessidade, mais precocemente, está sempre em contato com o seu ginecologista, com o seu médico, e o homem não. Mas haveria uma idade em que se deveria pelo menos procurar um urologista, não necessariamente porque um problema surgiu, mas como preocupação em prevenção mesmo? É, essa questão da prevenção é uma coisa que hoje os órgãos e a medicina de saúde pública, ela está batendo muito, pensar sempre na medicina preventiva e não na medicina de tratamento. E hoje a gente, a ideia do novembro azul é exatamente para o homem, como sempre foi focado a prevenção das doenças femininas, olhar também para o homem, que o homem também vai ser acometido de muitas doenças e o homem, por natureza, ele se cuida menos. Por machismo, por questões culturais, o homem sempre se cuida menos. Então o novembro azul é para chamar exatamente essa atenção. Como o Francisco citou anteriormente, existem idades, em faixas e etárias, em que determinadas doenças são mais frequentes. Então, a gente sempre chamou atenção para o câncer de próstata, que você tem que procurar avaliar acima dos 40, 45 anos de idade. Mas existem outras patologias que ocorrem em todas as faixas etárias do homem. Cálculos renais são extremamente frequentes no adulto jovem. Então é outra doença muito frequente que o homem deve avaliar também. Então ele tem que se cuidar como um todo em qualquer faixa etária, independente de sentir ou não alguma coisa. Já pensando aqui no câncer de próstata, é uma doença que pode ocorrer sem sintomas, começar sem sintomas, sem sinais? Na maioria das vezes o câncer de próstata ele é assintomático. Esse é o grande problema. Então se você procurar, esperar o sintoma para fazer o tratamento, para procurar o médico, pode ser uma fase já mais avançada. E essa é a grande importância da prevenção. Se você começa a fazer uma avaliação preventiva na idade recomendada, o câncer de próstata ele é extremamente raro antes dos 40 anos de idade. Então a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que a partir dos 40, 45 anos de idade, se você tem história familiar positiva de câncer de próstata, o homem já tem que procurar o urologista para fazer essa avaliação. Que é feita com o exame que os homens têm muito medo, que é o TOC, e que na verdade é um mito, é um exame extremamente rápido, incômodo e indolor, associado aos exames de sangue, o PSA, para fazer esse diagnóstico. Mas o PSA não exclui o exame? Nem o PSA exclui o TOC, nem o TOC exclui o PSA. Os exames são complementares. Os exames não são excludentes, eles se somam para o diagnóstico mais precoce. No caso do câncer de próstata, é uma alta prevalência, doutor Francisco? Sim. O câncer de próstata, como o doutor Marco Tullio comentou muito bem, tem esse grande problema de, na grande maioria das vezes, ser assintomático. E com detalhe, de um modo geral, os cânceres mais graves da próstata, que nós chamamos aqueles de doença de alto risco, eles interferem muito pouco no PSA. Então, o exame local... Então, só o exame de sangue não poderia deixar passar. O exame local, muitas vezes, é o nosso indicador de avançar para o ultrassom, como a biópsia da próstata. O câncer de próstata, ele é muito prevalente e o fator familiar sempre deve ser considerado. Na verdade, o que nós chamamos de fator de risco para o câncer de próstata? Idade, especialmente a partir de 55 anos, tem a maior prevalência, mas lembrando o que o doutor Marco Tullio comentou, a partir de 40, 45 anos... Já deve... Deve começar essa avaliação. Raça, os pacientes de raça negra, de um modo geral, têm um câncer com comportamento mais agressivo. Obesidade e hereditariedade. Então, no que concerne a hereditariedade, quando você tem um membro da família, pai ou irmão, com câncer de próstata, esse paciente, ele tem 2,2 vezes mais chance de desenvolver um câncer de próstata. Quando são dois membros da família, isso aumenta para cinco vezes. No caso dessas pessoas, então, a prevenção deve começar antes? 40 anos. Há 40 anos. Ou seja, o valor de prevenção... O fator familiar é talvez o fator mais importante que nós tenhamos a dizer que se relaciona com câncer de próstata. Várias situações já foram ponderadas, colocadas sobre uso de alguns medicamentos, determinados alimentos, mas a medicina ainda não tem um estudo avançado, sério, que nos dê uma sustentação firme em relação a essas medidas que realmente seriam preventivas ao câncer. Em relação a medicamentos ou protetores, medicamentos e alimentos protetores. O que nós falamos é que nós fazemos uma avaliação da saúde da próstata. Nós não temos uma medida que nós vamos tomar que vai evitar esse câncer. Entretanto, para aquele paciente que nós damos um diagnóstico precoce e que ele tem critérios para tratamento, certamente ele vai ser bastante beneficiado. Certo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos conversar mais sobre saúde do homem e você cuida da sua saúde, está ligado, faz os seus check-ups regularmente, acompanhe com a gente, começa a pensar em você junto com a gente. Pense em saúde. O intervalo é rápido e voltamos já já. a gente volta já. E aí, a gente volta já. Obrigado.